Tempestades sinistras e impressionantes, pássaros que dançam, peixes que desenham na areia do mar, cavernas coloridas, fenômenos que parecem ter saído dos filmes. Seja como for, em toda a terra, a natureza definitivamente é capaz de criar fenômenos maravilhosos, muito estranhos e até mesmo assustadores. Então, deixa aqui nos comentários se você já viu alguma coisa assim, e sejam todos muito bem-vindos ao canal, eu sou Lobato. E se você está conhecendo o canal por esse vídeo e gosta de assuntos relacionados a jogos, mistérios e curiosidades bem interessantes como essa aqui, esse canal aqui é pra você. Então, já se inscreve no canal e deixa o seu like clicando aqui no botãozinho do gostei, beleza? E bora conhecer mais um desses fenômenos incríveis que a natureza criou pra nós, meros mortais, apreciarmos que são as cachoeiras submersas das Ilhas Maurício. Com cerca de 1.800 km² e com mais de 1 milhão de habitantes, sendo em sua grande maioria imigrantes hindus, a paradisíaca Ilha Maurício faz parte do arquipélago que leva o mesmo nome, mas que também é conhecido como Arquipélago de Mascarenhas, no Oceano Índico, próximo à famosa Ilha de Madagascar. Lembra da Ilha de Madagascar? É essa mesma da história dessa galera aqui, que é muito engraçada. E esses pinguinzinhos são sensacionais, né? Mas de fato, voltando às Ilhas Maurício, inicialmente, o primeiro europeu a descobrir aquela ilha foi Diogo Dias em 1502, três anos antes do seu real descobrimento em 1505, pelo português Pedro de Mascarenhas, ganhando então o nome de Ilhas Mascarenhas. Só que a história das Ilhas Maurício começa provavelmente por volta do ano de 900 d.C., quando alguns marinheiros árabes que estavam envolvidos com o comércio no leste africano, encontraram a ilha e a chamaram inicialmente de Dina Arobe, que significa Ilha Abandonada. E em 1598, o holandês Van Der Neck tomou posse da ilha, dando então o atual nome Maurício, em homenagem a Maurício, príncipe de Orange de Nassau, que foi um militar holandês e um grande líder político na Guerra dos 80 anos. Já em 1767, as Ilhas Maurício ficaram sob o controle direto da monarquia francesa, que acabaram mudando o seu nome para Ilha de France, convertendo a ilha em um importante centro agrícola, que servia para a exportação de açúcar, canela e noz-moscada, dentre outras iguarias. Mas em 1968, após uma conferência realizada em Londres, as Ilhas Maurício ganharam então a sua independência, tendo assim o seu primeiro presidente. Atualmente, as Ilhas Maurício são consideradas como um lugar paradisíaco, e que tem como uma das suas principais fontes de renda, o turismo. Pois com as suas paisagens exuberantes, e o seu clima tropical, é repleta de curiosidades e lugares magníficos. E dentre as muitas maravilhas que existem lá naquele lugar, encontra-se a cachoeira submersa, que é o tema desse vídeo. Mas peraí, uma queda d'água no fundo do oceano? Pois então, isso é realmente fascinante, impressionante, porém fisicamente impossível. Só que tem uma pegadinha aqui, beleza? Essa paisagem, ela só pode ser vista de cima, a bordo de um avião ou de um helicóptero, ou pela lente de um drone, é claro. Porém, quando você consegue ter essa visão, a impressão que se tem é exatamente a dessa magnífica e gigantesca cachoeira embaixo d'água. Mas não se engane, beleza? Apesar dessa vista espetacular, isso tudo trata-se apenas de uma ilusão de ótica, que impressiona e até mesmo assusta muita gente. Mas se você se considera um aventureiro, e gosta de enfrentar os desafios, você pode visitar a ilha, e ver essa maravilhosa cachoeira no lado sudoeste, na região conhecida como Lemorne. E se você curte mergulhar, você vai estar no lugar certo, e pode ficar tranquilo, que você não corre o risco de cair nas cachoeiras submersas, beleza? E vendo essas imagens espetaculares, fica fácil pensar nas Ilhas Maurício como um local de praias paradisíacas, e tem recifes de corais magníficos e perfeitos para quem gosta de fazer mergulho com snorkels. Porém, além dos vários quilômetros de praias maravilhosas, a ilha ainda conta com o Parque Nacional Gargantas do Rio Negro, com florestas tropicais, cachoeiras, trilhas para caminhada e diversos animais selvagens. Agora, Rednerd, uma curiosidade triste sobre esse arquipélago, é que lá era a casa desses passarinhos bem engraçados, que já apareceram em vários desenhos da nossa infância, mas que é mais fácil lembrar deles nesse filme aqui, A Era do Gelo. E esses são os Dodôs, pássaros que entraram em extinção há cerca de três séculos, e que eram nativos das Ilhas Maurício. Pois, segundo as pesquisas realizadas por cientistas, como Julian Hume, do Museu de História Natural de Londres, não se sabe muito sobre os Dodôs, porém se sabe que eles eram incapazes de voar, pois eles tinham as asas muito pequenas com relação aos seus corpos, que eram muito grandes, o que fazia deles uma presa muito fácil, tanto para os seres humanos que se alimentavam deles, quanto para os inúmeros animais que eram levados às ilhas pelas embarcações que chegavam lá. Julian também diz que o Dodô é um parente distante da família dos pombos, que evoluiu nas Ilhas Maurício, mas que como os ossos dessa espécie são muito raros, o rastreamento do seu processo evolutivo é bem complicado, e os atuais estudos dessa ave são feitos utilizando as poucas amostras que se encontram até hoje nos museus europeus, já que a maioria das amostras que existiram no passado foram perdidas ou completamente destruídas durante a era vitoriana entre 1837 e 1901 no Reino Unido. Na minha opinião, esse lugar é sensacional. Conta para mim aqui nos comentários se você já foi lá nas Ilhas Maurício, ou se você tem vontade de conhecer esse lugar, beleza? Pois eu sei que eu quero muito conhecer lá um dia. Pensou passar umas férias lá? Da hora! Mas quanto a mergulhar nessa cachoeira, humm, aí eu não sei não, hein? E esse foi mais um vídeo aqui do canal. Bom, Rednerd, muito obrigado por assistirem ao vídeo, e se você gostou, já sabe, né? Segue o Rednerd lá no Instagram e no Facebook, beleza? Pois todos os dias eu posto uma curiosidade legal e diferente lá, além de várias outras coisas, é claro, como fotos e vídeos dos bastidores aqui do canal. E se você quiser falar comigo, mandar alguma mensagem, ou uma sugestão de texto, alguma coisa, também é mais fácil por lá, beleza? Ah, e também dá uma olhada aqui, no canal do Curioso Yuri. E essa sequência de vídeos falando dos planetas do nosso sistema solar, tá muito legal, cara, vale a pena. Dá uma olhada lá, se inscreve e curte o canal dele lá também, que vale a pena. Já se inscreve no canal se não for inscrito, clica no sininho para não perder nenhum vídeo, deixa seu like clicando aqui no botãozinho do gostei, também comente e compartilha esse vídeo. Valeu, Rednerds, até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho